Música Tá precisando tomar a vacina do HPV, tá mãe? O pai dele trouxe a que não tinha, né? Colas diferentes as vacinas bacterianas, né? E em outra sacola nós colocamos as vacinas dela no deltoide. Qualquer deltoide, direita ou esquerda, tá? Pagarinho, é isso. Na verdade a gente vai buscar essas crianças, né? Na escola, nas comunidades, nos domicílios até, porque a gente também trabalha com a vacinação em domicílio, né? E a gente vai buscar esse número aí pra atingir a meta. Por favor, procura orientação médica, tá? Um acompanhamento aqui com a gente ou em algum outro sem o nome dela, não. Agora em janeiro o meu filho, ele pegou a dengue, então não foi muito bom pra ele. Quando disser da vacina da dengue, queria tomar, fiquei muito feliz. Então eu peguei e trouxe logo hoje pra tomar a vacina, porque é muito importante. Previne as doenças, né? É a primeira dose, mas já tá em bom caminho já. A primeira dose é a primeira dose, mas já tá em bom caminho já. A primeira dose é a primeira dose, né? É a primeira dose. Tá, ficou logo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL